Pela orla dos seus olhos viajaria Todo meu amor abordo um dia no mar Deito pelo seu convés E rasgo as cartas ao invés de lançar Em garrafas ao mar E o mar é todo o seu olhar Em calmaria, queria mostrar A deriva eu percebia O vento mudar E quando eu me perder de ti Ensaio o canto que aprendi com A deusa do mar Iemanjá No seu olhar Eu mergulhei Água do mar Eu que chorei Barco afundou Dentro de mim Onda levou Você assim Longe pro seu horizonte Sem fim Sem fim No seu olhar No seu olhar Eu mergulhei Água do mar Eu que chorei Barco afundou Dentro de mim Dentro de mim Onda levou Você assim Longe pro seu horizonte Sem fim E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal